Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra e hoje com presença ilustre aqui de Liza Cássia. Tudo bem? Então, estou fazendo uma série que eu falo das minhas influências musicais, mas eu acabei me perdendo um pouco. Todo vídeo eu faço uma correção, mas tudo bem. Eu acabei me perdendo um pouco porque, às vezes, tem bandas que eu apenas escutei, mas não posso dizer, nossa, isso foi uma influência, uma formação do meu jeito de tocar. Mas, ao mesmo tempo, tudo que você escuta, você acaba absorvendo alguma coisa. Pelo menos no meu caso é assim. Se você escuta uma banda, meu, tem um ritmo de guitarra legal, uma pegada, uma base, ou tem, sei lá, às vezes não é a discografia inteira da banda, mas aquela música em especial. Então, eu acredito que tudo agrega valor. E eu confesso para vocês que tem coisas que eu falei que eu fiquei um pouco com vergonha depois que eu assisti o vídeo. Eu falei que eu... Influências... Eu falei Mamonas Assassinas. Eu fiquei um pouco com vergonha. Você escutou Mamonas Assassinas? Quem? Nunca. A nova geração, acho que não muito, né? É, um pouco. Talvez. Mas eu escutei bastante. Você tinha quantos anos? Cinco anos. Cinco anos? Você estava Mamonas e eu tinha quanto? Quinze. Quinze? Acho que você está mentindo, Liza Cássio. Não pode ser tanto. Dez anos de diferença? É. Olha só como eu estou inteiro. Se você olha o vídeo aqui e você fala assim, eu gostava, eu estou inteiro. Deus do livro. Um garoto. Um garoto. Meu, então é o seguinte. O Mamonas não é que ele foi uma influência na minha formação como guitarrista. Mas que eu falei. Meu, às vezes você pega uma parada ali, pô, tinha um ritmo legal. Eles faziam homenagem assim com várias bandas, mencionavam Rush e tudo mais. Teve outras bandas que, na verdade, eu não escutei a discografia. Eu falei que eu gostava muito do Metallica, do Black Album. Na verdade, olha só. Eu estou falando, meu, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Então, eu só escutei o Black Album. Os outros, quando você escutava, digamos, o Master of Pup, porque a galera falou que era o supra-sumo ali do Metallica, e eu falei que era o Black Album. Então, digamos assim, por falta de conhecimento da minha parte, mas, na minha opinião, aquele álbum era legal. Eu acredito que ele ficou muito mais pop, né? O Black Album, que tinha, meu, Interced, man. Tinha umas músicas. Agora, o Master era um lance mais... Desculpa, eu não sei, velho, mas era mais trash, assim. Eu falei, meu... Então, em vez disso, eu gostava mais do Pantera. Então, essa é a linguagem, né? Apesar que o Pantera era uma banda bem poser, né? Era uma banda, assim, de, sei lá, meados de 80. A galera também reclama que eu falo meados de 80. Meados de 90. Eu falo assim, Augusto, você é velho. Eles não gostam que eu fale esse termo. Eu tenho que... Mas deixa eu fazer o vídeo. Eita. Então, meados de 80, né? O Pantera era mais poser, assim, tipo, sei lá. Eu vou falar o que eu acho. Mais poison. Você conhece a banda chamada Poison? Não. Essa não. Então, tá. Mais po... Você conhece, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Então, era um lance mais hard rock. Depois que eles foram pra essa linha mais metal, assim, E, meu, tinha muito, assim, no jeito, sei lá. Mas tinha uma pegada grunge também, assim, né? Falei, não, não tem nada a ver. Pantera era com... Não, mas tinha um jeito de se vestir, era meio grunge. Tudo bem. É o que a minha opinião é o que eu acho. Mas tá. Como eu falei, Mamonas não me influenciou. Mas eu peguei algumas coisinhas. Quando eu escutei Iron Maiden, a galera falou, ficou de cara. Falei que eu não gostava de Iron Maiden. Eu adoro Iron Maiden. Você gosta de Iron Maiden? Gosto muito. Então, eu não posso falar que é ruim. É longe de ser ruim. Não. Pra quem gosta de Iron Maiden, não tô aqui dando uma de político. Não é ruim. Mas você sabe quando você não... Sabe, você escuta, assim, ah, legal. Mas é claro, se você for falar assim, ah, Gustavo, então, quem é melhor? A galera gosta disso, né? Quem é melhor? É, CDC ou Iron Maiden? Meu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho, assim. Eu acho que os dois são bem legais. Eu não conheço, também, o trabalho. Eu conheço algumas músicas, assim, meu, de tanto, anos e anos, do CDC. Mas não foi uma banda, assim, que, nossa, eu amava. Mas também, de uma certa forma, me influenciou. Eu posso dizer que até o Iron Maiden me influenciou de alguma forma, sei lá, alguma base, alguma coisa. E, meu, Iron Maiden é animal, é um ícone, né? É uma... Os caras chegaram e estão até hoje, né, sendo o Iron Maiden. Tem gente que vai morrer e nunca vai conseguir chegar no nível de um Iron Maiden da vida, né? É complicado, né? Eu tenho o maior respeito pelo Iron Maiden, como eu tenho pro CDC, apesar de não estar tanto, mas... A Lisa adora. Eu adoro. E eu não entendo da técnica, a teoria. Então, eu curto a música. Então, meu pai sempre falava assim, quando uma mulher gosta, é sucesso, né? Então, é isso daí, né? E, é claro, foram passando... Eu falei o seguinte, eu vou falar de uma coisa que eu tinha vergonha. Meu, uma coisa que eu confesso pra vocês que, na época, eu tinha meus 17 anos sem acesso à internet, sem nada, eu não sabia nada. Mas, foi me apresentado um CD de uma banda chamada J-Quest. O nome da banda era J-Quest, não era J-Quest. O primeiro CD do J-Quest, eu achei animal, porque você fala assim, como assim, Gustavo? Você curtia... Meu, o ritmo. Era um lance meio... Meio soul, meio funk. Meu, era um ritmo muito legal. Eu não me importava muito com a letra, mas sim com a levada, com o groove. Não era uma harmonia super completa. Meu, mas eu falo pra vocês. Naquela época, me ajudou. Porque eu só sabia fazer base pesada, power chord, e não tinha aquele swing. Então, de uma certa forma, quando eu escutei o J-Quest, você fala assim, por que você tá falando J-Quest e não tá falando J-Quest? Não sei se você sabe, mas a banda se chamava J-Quest. Não sabia. Tanto que eles tiveram que mudar, porque tem um desenho que é o J-Quest, na verdade. E acho que entraram pra cima deles, e eles tiveram que trocar o nome da banda. Daí eles colocaram J-Quest. Eu achei bem estranho, né? Porque era J-Quest. Agora já não era mais. Então, eu conheci quando era J-Quest. Então, aquele swing de Gita, meu, acredite ou não, aquilo me ajudou. Isso eu tinha uns 17 anos. Também não tinha internet, não tinha nada. E, meu, as coisas foram acontecendo. E bandas, meu, conheci várias bandas, assim, que eu apenas gostei de forma superficial. Tipo, lá vão os caras, vão me matar. Assim, porque falam assim, como que você não idolatra? Não, eu só gostava, assim, mas eu achava interessante. Kiss. Você gosta de Kiss? Gosto. Eu gosto muito, certo? Então, você fala assim, por quê? É porque eu não gosto de, não gostava de Kiss, assim. Nunca fui. Tem gente que é, mas volta a falar, Kiss é Kiss, velho. É, tudo que é do Kiss vale muito. Tudo que é histórico, é uma banda animal. Tem toda uma trajetória. Tem músicas que realmente são interessantes. Tem gente que ama, eu acho bacana. Então, é gosto, né, velho? É gosto. Outras bandas nessa época, assim, meu, eu escutei de tudo, desde Eros Ramazotti, né? Putz, meu, eu escutei. Você fala, Eros Ramazotti? Te influenciou? Não, tô falando que eu escutei, que eu achava legal. Mas até então, conhece Eros Ramazotti? Conheço. Então, beleza, eu sempre buscando. Teve uma época que eu gostava do Pantera, mas uma hora eu me aficcionei por Djavan. Eu já fui melhorando, né? Digamos assim. Agora você pensa o seguinte, Djavan, você gostava do Djavan? Não, eu não gostava do Djavan. Eu gostava da harmonia, daí, os acordes. Porque o Djavan é louco, né? Na minha concepção, ele é meio pirado. Por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braile do que singa se não. Falei, as letras é meio viagem, né, velho? Então, eu não, nem sei, né? Mas a parte de harmonia, eu comecei a pegar as harmonias, os acordes diferentes, tirando o Djavan. Meu, songbook, não tinha YouTube, não tinha site pra gente ver. Era ali naquela pegada. E acabou me influenciando. Você gosta de Djavan? Gosto. Você gosta de tudo, né, Liza Cássia? Eu sou bem eclética. Depende do momento. Eclética mesmo, né? Nossa. Então, o Djavan eu escutei muito, vários CDs. Porque a minha ideia era a harmonia, tirar aquela harmonia. E aqueles acordes, depois eu não entendia nada, por que que vinham. Eu comecei a estudar, aquilo me ajudou muito. Depois que eu tava ali na pira do Djavan, já comecei a escutar João Bosco, já comecei a escutar Tom Jobim. E, meu, sempre buscando a parte de harmonia, esse lance. Então, foi basicamente assim. E é claro que no decorrer disso, acabaram vindo os Guitar Heroes. E a partir dos Guitar Heroes, que eu fui conhecendo um pouco mais a banda. Por exemplo, um guitarrista que a galera falava, Nudo Bittencourt. Você conhece Nudo Bittencourt? Você conhece a banda chamada, eu não sei se é uma pronúncia, o Extremis. 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 Agora sim. Ah. Agora você conhece, né? Conhece. Então, a banda do Nudo Bittencourt. Você fala, gostava. Meu, eu comecei a curtir, meu. Daí veio umas bandas assim, mais hard rock, meu. A banda do George Lynch, Tolkien, né? Meu, começava... Meu, tem várias que eu já não vou nem lembrar o nome, assim. Mas daí tinha um guitarrista que eu curtia muito na época também. Que aí eu fiquei fã e eu sou fã até hoje. E eu considero que é uma super influência na minha vida, né? Você conhece uma guitarra chamada Red Beat? Não, a música também você acha que não vai conhecer? Não, você conhece a música. Eu nem vou tocar aqui porque o YouTube é complicado. Você joga um negócio aqui... Eu vou tentar aí, eu quero que se dane. Propaganda de cigarro, velho. Propaganda de cigarro na veia. Então, meu, escutei um comercial de cigarro. Malboro, essas free, esses negócios, assim. De repente, falei, caramba, é a banda do Red Beat. É o Winger, meu. Daí eu sou fã do Winger até hoje. Gosto de várias músicas. Isso sim, eu posso falar, meu, foi uma grande influência no mundo hard rock, Winger. E teve uma banda brasileira que eu também gostei. Agora eu já tô pulando as datas aqui. Mas já pegando o gancho. Doctor 5, conhece Doctor 5? Isso. Meu, Doctor 5, Eduzinho lá, os irmãos Buzique, meu. Animal, velho. Aquilo é o som que eu gosto. E daí a galera fala assim, pô, Gustavo, de banda, o Angra, ele tem uma grande diferença, o som do Angra pro Dr. Sin. E a minha linha é muito mais o hard rock, é muito mais aquela pegada do Dr. Sin, do Winger, do que propriamente um Angra ou o que mais? Tem uma outra banda, assim. Essa banda, assim, desse metal, assim, diferente. Eu gosto de hard rock, bem diferente do metal. Ou eu gosto de uma parada bem, eu gosto de Pantera, ou uma parada bem pesada, assim. Ou eu gosto de hard rock, né? E, é claro, daí são os grandes guitarristas que me influenciaram sempre. Daí, meu, vem uma lista aqui gigantesca. Tipo, Steve Vai, Satriani Malmsteen, Greg Howe, Tony McAulpine, Paul Gilbert, Vinnie Moore, Guthrie Govan, Alex Hustin, nossa senhora, vou esquecer o nome, Alan Rosworth, como é que é o nome do doido lá, velho? Scott Henderson, que mais? Meu, daí uma galera, assim, que mais? É o Red Beach, já falei, o nome tem cu. Véio, bom, daí todos, todos que você conhece dessa linha de guitarristas. É claro, você fala, pô, tem guitarrista que você não gosta? Meu, tem guitarristas que eu, dessa linha, assim, dos gringos, tem guitarristas que eu, particularmente, não curto muito. Eu gosto muito do George Lynch, no Tolkien lá, né? Mas ele, individualmente, eu já não, não, não acho ele, assim, muito legal, assim, né? Agora, ao contrário, eu não gosto do Steve Morse, tocando lá no The Purple, por exemplo. Eu gosto do Steve Morse, na pegada solo dele, assim, no esquema dele. Já no The Purple, eu já não, não curto. É, você gosta de The Purple? Gosto. Eu gosto. Nós fomos no show, inclusive. Eu gosto mais ou menos. Você gosta de Led Zeppelin? Gosto. Eu gosto mais ou menos. O que mais? Agora eu aprendi, eu não vou falar que eu não gosto. Gosto mais ou menos. Daí a pessoa fala assim, ah, ele gosta mais ou menos. O que mais? Vai falando umas bandas fora aí. Ai, meu Deus do céu. Credence, você gosta? Credence, gosto mais ou menos. Gosta de Beatles. Beatles, eu gosto muito por causa do meu pai. mas, é, eu aprendi a gostar de Beatles, porque, sabe quem é aficionado por Beatles, gosta muito? Paul Gilbert. Paul Gilbert. E, meu, porra, 1960, aquelas harmonias, aquela concepção. Pô, Beatles é animal, assim. E, confesso que eu não tirei muita coisa, mas parte de harmonia, linhas melódicas, meu, Beatles é animal. E o Tio? E o Tio, mais ou menos. mais ou menos. Não fala que... Bem mais, bem mais ou menos. Eu acho, eu não conheço quase nada do Tio. Red Hot Chili Peppers. Mais ou menos, né? Não, o Red Hot, o Red Hot foi uma das bandas que eu gosto mais ou menos, mas, tem uma pegada muito legal, assim, de groove, sabe? Esse lance de groove. porra, você me lembrou de umas bandas bem interessantes, tipo Creed. Você gosta de Creed? Eu gosto. Meu, quando eu escutei pela primeira vez Creed, meu, aquelas linhas, eu achei animal, Creed, por exemplo, assim. Ah, porra, muito louco, assim. Quem mais? Tô pensando aqui. Essa eu curti, é Red Hot, assim, é mais ou menos, mas não é ruim, não. Não é ruim, assim. Claro que não. Não, né? Eu gosto. Michael Jackson. Gosto. Ah, Michael Jackson, eu acho animal, velho. Animal. vai falar Elvis. Gosto mais ou menos. Meu pai amava. Não é mesmo? Sei lá, eu não sou muito, assim, de Elvis. Eu gosto mais, eu gosto, eu gostava, é chato demais. Ele gosta de tudo, mais ou menos. Eu falo que eu gosto, mas não significa que eu gosto de todas as músicas. Tá. Não tem como. Mas, aí que tá, você falando, mas o David Gilmour é um, é um cara iluminado, velho. É um timbre de guitarra espetacular, tem solos marcantes. Meu, eu, infelizmente, vou dizer, meu, tem muita gente que vai morrer e jamais vai conseguir lacrar um solo, lacrar, é coisa de guiado, né? Vai conseguir emplacar um, vai lacrar, para a gente, já vai lacrar, é, velho. Nunca vai emplacar um solo como The Wall, como Time, meu, mas, claro, tem vários, mas vamos falar do The Wall, meu, é aquele solo lá, simplesmente, é um tapa na orelha, assim, né? Como é o, o solo de Hotel Califórnia, como que é, as paradas lá, como é que é? Ah, esqueci, outra banda lá também, que tem um solo também, muito clássico, Townsend Swing, como é que é aquela banda, Townsend Swing, Sultowns of Swing, Sultowns of Swing, você conhece? Tocando errado, você lembra desse negócio aqui? Então, esse daí é legal, The Police também, porra, The Police eu acho virado, assim, nessa época, curto demais, assim, mas também não conheço muito a discografia, né? Mas é isso aí, meu, tem muita coisa, né? Pra gente falar de influências musicais, assim, é, basicamente, eu comecei a série com o primeiro vídeo, o segundo, e essa série acabou, certo? Acabou, o negócio de influência, porque tem muita coisa, e, meu, a gente acaba se perdendo. Faz o seguinte, aqui nos seus comentários, deixe as suas influências, pra eu conhecer um pouquinho da galera que me segue aqui no canal, quero saber um pouquinho do que você gosta, do que você acha legal, e coisas que você não gosta, escreve aí também. Meu, tem gente que detesta Steve Vai, tem gente que detesta Malminton, são os meus prediletos, tem gente que fala, ah, Malminton é chato pra caramba, meu, normal, pode escrever, a sua opinião, certo? mas deixa aí nos comentários, vai ser muito bacana, e é isso daí. E se você tem alguma sugestão, que você queira que eu lhe ajude, no aspecto de música, também deixa aqui os comentários, né? Deixe seu like, em todos os meus vídeos, sabe? Simplesmente em todos, façam panfletos, distribuam, sinaleiros, sigam Gustavo Guerra, da World's Techniques do YouTube, vamos chegar a 200 mil, vamos, me ajudem, me ajuda a gente chegar. Se eu não tenho que chegar. Você curte meus vídeos também, tá, Lisa Cássia? Sempre curto, comento, compartilho, ó, compartilhem. E é isso daí, você que tem a esposa, né? Fale pra seguir a Lisa Cássia no Instagram, vou deixar aqui o esquema da Lisa Cássia, dar dicas de cabelo, de belezas, de maquiagem e tudo mais. Isso aí. Beleza? Então é isso daí, Gustavo Guerra e Lisa Cássia, se despedem. And the World's Techniques.